O Presidente da República se arreia no teto de dia como o promulga a lei eleitoral com a bavota postal. O Presidente da República se arreia no teto de dia como o promulga a lei eleitoral com a bavota postal. O Presidente da República se arreia no teto de dia como o promulga a lei eleitoral com a bavota postal. O Presidente da República se arreia no teto de dia como o promulga a lei eleitoral com a bavota postal. O Presidente da República se arreia no teto de dia como o promulga a lei eleitoral com a bavota postal. O Presidente da República se arreia no teto de dia como o promulga a lei eleitoral com a bavota postal. O Presidente da República se arreia no teto de dia como o promulga a lei eleitoral com a bavota postal. O Presidente da República se arreia no teto de dia como o promulga a lei eleitoral com a bavota postal. O Presidente da República se arreia no teto de dia como o promulga a lei eleitoral com a bavota postal. O Presidente da República se arreia no teto de dia como o promulga a lei eleitoral com a bavota postal. O Presidente da República se arreia no teto de dia como o promulga a lei eleitoral com a bavota postal. Jean Bosco Dias, Domingos Berre, GMN Obrigado.